Rufino na área para mais uma notícia, vamos lá, triste notícia né, morre Naomi Judd, ícone country da dupla The Judds aos 76 anos de idade, em carreira ao lado da filha Wynanna Judd, ela venceu 5 Grammys, nossos sentimentos aos familiares, gente deixa aquele like para fortalecer e inscreva-se no nosso canal, forte abraço Rufino, 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 Rufino